Música Vida e Atitude está começando, isso é uma nova temporada aqui no campus, em vários lugares que nós vamos passar durante essa temporada toda E vamos conversar sobre esse contexto nacional, contexto político, econômico, social que o Brasil vem passando E para conversar hoje sobre o momento político brasileiro, contamos com a presença do professor Djalma Cremones Professor, qual é o panorama que a gente podia dizer do Brasil hoje de uma forma breve? O que está acontecendo com as nossas forças políticas, econômicas, enfim, nesse contexto nacional e internacional, não é? Perfeito, tem a influência Querido Caio, inicialmente eu queria te agradecer o convite, o teu programa, saudar os teus telespectadores E dizer que é uma satisfação participar desse teu programa Bem-vindo Nesse ambiente bonito aqui do campus da Universidade Federal de Santa Maria E como tu percebes a tua questão, é muito importante que esse momento que a gente está vivendo agora no Brasil, 2015 Talvez seja nos últimos 20, 22 anos, um momento de maior instabilidade De maior, pode-se dizer, crise Primeiramente numa crise econômica, que ela repercute no aspecto político e também repercute no aspecto social Se você analisar no aspecto econômico, me parece que nós passamos 10, 12 anos no governo Lula e governo Dilma Em que houve uma ascensão de mais de 40 milhões de pessoas No mercado de trabalho, no consumo Mas por outro lado nós percebemos que houve um endividamento também E agora me parece que há uma volta da inflação O poder de compra tem diminuído É um momento complicado de dizer assim, não é? É verdade, com reflexos externos também Eu acho que o mundo passa por um momento de instabilidade econômica Que acaba refletindo nesse momento aqui Então esse momento econômico, ele repercute na política Com certeza Ele repercute Quando se fala em repercussão na política, de que forma a gente pode avaliar isso? Porque hoje há uma tendência a desacreditar no governo posto Governo eleito E isso, de uma certa forma, além da instabilidade econômica Gera também uma instabilidade do que vai acontecer daqui pra frente com esse governo Perfeito Isso repercute em cada um de nós Nosso convívio social, nosso convívio cotidiano Exatamente E a gente brasileiro, eu acho que a gente estava meio passado já dessa história Todos nós já tínhamos uma noção de um país que parecia mais sedimentado Mais forte, mais preparado E aí a gente volta, parece que retrocede Parece que a gente volta há um tempo atrás Acho que os mais novinhos não têm essa concepção Mas quem passou por aquele período mais tenso Da inflação alta, daquelas questões de FMI dentro do Brasil Determinando algumas medidas Parece que a gente revive aqui Exatamente Isso que tu colocas muito bem Eu acho que essa questão econômica da instabilidade Ela se agrega no momento também de instabilidade política Principalmente na questão da corrupção Que eu acho que a corrupção Ela não é uma característica do governo Dilma Eu também não acho que a corrupção seja uma característica Do governo Lula ou do Fernando Henrique Então é uma característica dos governos brasileiros? Eu acho que é uma característica Eu acho que o Pero Vaz de Caminha, na primeira manifestação da carta Que ele fez descrevendo as belezas do país Ele já pediu uma boquinha Pediu um emprego para o rei de Portugal Eu acho que a nossa corrupção Eu acho que ela é histórica Ela faz parte A corrupção política Então dentro desse aspecto Nós tivemos Agravou nesse momento Agravou o aspecto do Do Petrolão E isso gerou Em um certo sentido Um movimento bastante importante E eu acho que também A polarização Ela acontece a partir das eleições Que eu acho que ficou muito bem claro Agora que temos O movimento Que defende o governo Patrocinado Exatamente Nós tivemos na última Será que a gente pode Focar A crise só na questão Da corrupção Ou será que tem Outros fatores Que poderiam estar envolvidos Não é? Por exemplo A gente vê E viu E ouviu Afirmativas Pré-eleitorais De que A nossa Inflação Nosso sistema econômico Estava Sob controle Talvez seja Esse o problema Que a Dilma Ela não conseguiu Transmitir Eu acho que ela Está no papel dela Porque o Fernando Henrique Tu lembras Que ele omitiu também Quando ele se candidatou E venceu No seu segundo mandato Logo depois O real Ele se desvalorizou Tremendamente Eu acho que seria A estupidez da Dilma Como política Ela dizia assim Olha A casa está para cair O movimento O momento econômico É trágico Ela Não é essa contradição Que gera na população Essa sensação de revolta Talvez tenha De ter sido enganado Talvez tenha Exatamente Porque ela garantiu a eleição Certo Perder Não é nesse sentido Partidário Mas no sentido De discursiva Exatamente Não caímos Num antigo Momento Onde se falava Daquelas falácias De uma certa Abordagem Não muito ética Para que Conquistasse As suas Votações E se colocasse Onde ela permaneceu Então não é contra A favor A Dilma Ou PT Ou a favor Do PSDB É Eu acho isso Mas pela própria Contradição da fala Eu acho que a contradição Ela acontece No momento De todo político Como um todo Eu acho que o grande Maquiavel já falava isso O teórico da política Que muitas vezes Se tem uma notícia ruim Não é a presidente Ou o príncipe Que vai ter que dar Essa notícia ruim Ao público É aos seus secretários Os ministros E essa notícia ruim Ela tem que ser dada De uma vez só Para que o povo Tenha um choque No momento Ela é presente Ela ainda é presente Na contemporaneidade 1513 O príncipe A gente Por isso que é um clássico Por isso que é uma obra Que deve ser lida A gente impulsiona Muitos alunos A fazer essa leitura Porque tu percebes Que é o momento atual Apologia aos métodos antigos Porque hoje Claro que o ser humano Não muda Assim no sentido De 100 anos 200 anos 300 anos Né? Em alguns séculos Assim Mas ultimamente A nossa cultura Nosso alcance tecnológico Nos faz pensar Em outras perspectivas Talvez seja mais difícil Hoje Você estar à frente De um governo Porque hoje Antigamente Você era eleito Vereador, deputado Presidente, governador E demorava Você julgar Novamente O governo Desse político Hoje Com as redes sociais Com a tecnologia Com a informação É muito difícil Porque você é cobrado Em 5 em 5 minutos Pela rede social Então o ser político Hoje Nós temos Essa capacidade Hoje De uma democracia Mais virtual Uma ágora virtual Que a gente consegue Fazer Essa fiscalização Ou essa responsabilização Do político Em tempo real Então é muito mais difícil Hoje ser político Do que os tempos atrás É Talvez possa se considerar Dessa forma Mas o que essas pessoas Esperam? O que a nossa população Espera dos políticos? O que elas querem hoje Que aconteça No nosso sistema social Adivindo, obviamente Dos políticos Que são os mediadores Entre as demandas sociais E os instrumentos Governamentais A política, Caio A política Já o conceito Etimológico De política Que os gregos Utilizavam Significa bem comum Significa uma vida Mais feliz Nesse sentido O político Seria aquele Que não está preocupado Com os seus Projetos individuais Para isso Os gregos Tinha uma palavra Eles chamavam Aquelas pessoas Que se preocupavam Com o seu próprio umbigo Ou com os seus Afazeres domésticos Do idiotés O que é o idiotés? Aquele que não se envolve Com a política E hoje parece que nós Invertemos a palavra Que nós traduzimos hoje Para a palavra Idiota Eu acho que aquela pessoa Que participa hoje Da política Que se interessa Por política Esse sim as pessoas Acusam Como sendo um idiota Não Então a política Sempre é esse conceito Do bem comum De viver Uma felicidade Da sua cidade Da polis Que os gregos tinham Então o político Nossa conversa está muito interessante Mas vamos fazer Vamos fazer E retornamos Daqui a pouco mais Para essa conversa Vida e Atitude Está então retomando Esse programa Sobre o contexto Político Nacional Aqui com a presença Do professor Djalma Do Centro de Ciências Sociais Departamento de Ciências Sociais E estamos conversando Então sobre essas perspectivas E constatações Dos fatos Que estão regendo Hoje o nosso contexto Professor eu fico pensando Dizem que Ainda vai piorar muito Para depois melhorar Li alguma coisa recente Não é? O dólar Continua Que é um monitorador De uma certa forma A gente se baliza por ele Continua nessa oscilação ascendente Que perspectivas nós temos Hoje assim De que aonde nós vamos Nesse desenvolvimento político Nessa questão de crise Essa coisa toda Que está acontecendo Caio Eu tenho uma visão Um pouco diferenciada Eu tenho uma visão Assim Eu sou otimista Porque Otimismo Porque nos últimos 25 anos 30 anos Primeiro nós tivemos Uma contribuição Fala o mal do Sarney Mas o Sarney Ele fez essa abertura Para o período democrático Ele teve uma participação importante Inclusive com a Constituição Inclusive com a Constituição Cidadão de 88 Logo depois nós tivemos Uma... Isso foi antes dele Ela foi posterior Porque o Sarney Ele começa em 85 Daí em 88 Exatamente Exatamente Tivemos aventura com o Collor Tudo bem Sofreu um processo de impedimento Fernando Henrique Cardoso 94, 98 98, 2002 Que ele reestruturou A economia De certo sentido Houve uma contribuição Primeiro nós organizamos A política A democracia Estabilizamos A economia A moeda E o que fez o Lula? O Lula Ele avança Acrescenta Parcelas significativas No aspecto social Talvez esse modelo Que a Dilma Estamos vivendo Nesse momento Talvez seja um modelo Que venha Está encontrando Um certo esgotamento Então Olhando nos últimos 30 anos Democracia Nós nunca tivemos Caio Em 500 anos de história Um período tão longo De democracia A democracia é frágil É incipiente É barulhenta É barulhenta Ela participa Propõe mudanças Tem que ter gente Na rua Eu não acredito Que democracia É você ser convidado Em dois em dois anos A votar Isso é democracia De procedimentos Ótimo Por muito tempo Nós lutamos por isso Nós passamos muito tempo Em ditaduras No Brasil Mas então a perspectiva Seria o que? Uma maturação Dessa democracia? Maturação Da democracia Democracia Por outro lado E o nosso contexto De que forma? Na prática O que a gente poderia vislumbrar? Vislumbrar Amadurecimento Nas instituições Num congresso nacional Uma maturação No processo político Porque o que desestabiliza também O campo Que foi utilizado Para essa desestabilização toda Foi a corrupção Como que a gente contextualizaria Essa corrupção No processo democrático Mais amplo? Dentro dessa visão Transparência Essa coisa toda Teríamos mais controle Sobre essas atitudes Essas manifestações Ou ainda seríamos vítimas Historicamente Que já somos Nesse processo Eu acho que a gente Está avançando Tremendamente No aspecto da corrupção Ou pelo menos Da transparência Na clarividência A democracia Parece apunho Isso Nós temos uma mídia livre Eu sempre digo assim Ao pessoal A ditadura militar Não tinha corrupção Opa! Não, ali sabemos que tinha Angra 1, Angra 2 Superfaturamento Ponte Rio Niterói Transamazônica Cuiabá Santarém Obras superfaturadas O que a gente não tinha na época Era uma mídia independente Que pudesse transparecer isso Até porque era uma ditadura Era ditadura E não tem isso Então hoje Nós temos uma mídia independente Nós temos canais alternativos E quando a gente vê A volta dos militares Nada contra eles No sentido de instituição Mas está implícita a ditadura Quando há esse clamor popular Embora muito restrito Como é que a gente vai entender isso aí? Caio Eu fiquei arrepiado Nada contra O movimento Acho que é o que eu te falei A democracia Ela tem que ter gente na rua Pedindo Se manifestando Fazendo protesto Mas quando eu vejo setores da sociedade Pedindo a volta da ditadura Me arrepia Porque isso deu uma ingenuidade Ou uma má fé Porque a pior Eu tenho dito Não é uma frase minha A pior democracia Ainda é melhor Que a melhor ditadura Porque na época As pessoas não teriam Nem possibilidade De ir para a rua Discutir Falar e participar E hoje nós estamos discutindo Aqui livremente Então o processo da democracia É um processo lento Gradativo Talvez Para a gente não saber viver Na democracia Daria para entender Que esse momento Assim É intenso Onde a corrupção está em ênfase Seria um passo De crescimento Da nossa democracia Ou seja É evidência De que se vive Num país democrático E por isso Isso vem à tona Para que todos possam discutir E isso não prescinde Por exemplo De órgãos fiscalizadores Que a gente chama Na ciência política De a contability O que seria A contability Tem uma contability Vertical E o horizontal Contability Seria responsabilização Como é que tu pune Um político corrupto Da forma vertical Não votando mais nele Punindo ele Não colocando Isso é relativo Porque na realidade A escolha do voto Também é relativa Mas aí você passa Por uma Se você fala Em pessoas Que tem um certo debate Como tu falavas Agora há pouco Que participasse Que tem um envolvimento Político Um esclarecimento Poderia-se dizer isso Mas a grande massa Ainda não participa Do movimento político Como é o termo Que tu usaste Idiotice Idiotice É idiotice Quer dizer Se tivéssemos mais idiotas Nesse sentido Ou seja Que participassem Do momento Da discussão política Talvez pudéssemos fazer E resumir A nossa evolução No voto Não é Talvez Mas isso não acontece Eu acho que a gente vota Eu nem sei se tem algum país Que isso aconteça Mas a gente vota Muita gente diz assim Ah, obrigatório O voto não deveria ser obrigatório Eu na minha posição Voto Nessa infância Da democracia Eu acho que é obrigatório Eu acho que é obrigatório Até a gente conseguir A chegar Um momento De maturação democrática Que as pessoas pudessem Livremente votar Ou não Mas nesse momento Votar é importante É que nós temos que Nós temos que vivenciar Não votar mais Diretamente ligado Se só Não leva a gente Para a rua O que leva a gente Para a rua É esse momento De instabilidade econômica Não me parece Professor Que dá para a gente Concluir assim Claro que é uma maneira Apressada E de uma forma Muito simplista O que eu vou dizer Mas eu gostaria De enfatizar o seguinte Se a população Estivesse vivendo Sobre uma estabilidade Um poder aquisitivo Elevado Com mais tranquilidade social Será que a população Se importaria com a corrupção Embora quase um absurdo Isso que eu esteja falando Não Está completamente correto Eu tenho feito Essa análise Exatamente Que só A corrupção Por si só Ela não consegue Mobilizar as pessoas As pessoas Se mobilizam Fazem protestos E vão para a rua Exatamente Com uma dinâmica Daquilo que você Principalmente A classe média Hoje no Brasil Que vê o poder De compra diminuído A inflação Voltando E essa classe Principalmente Com essa polarização Que houve A partir das eleições Acho que ela está muito Organizada E ela está muito Ciente Daquilo que quer Nesse momento Outra faixa Que eu percebi Na questão Da volta dos militares Que tu mencionavas Um processo Um processo Que não há nada Objetivo e concreto Muita gente Pediu o processo De impeachment Da Dilma Nesse momento Não tem elementos Concretos Juristas Têm dito isso Que nesse momento Não há Depois as pessoas Esquecem também Que se a Dilma Sofresse um processo De impedimento Entraria O seu vice Presidente Que seria O PMDB Do PMDB O que tem me preocupado É Tem Uma questão Um pouco mais Além do Talvez até Da área Que a gente Esteja conversando Hoje Mas é Que tipo De cidadão A gente está Acabando De Que evolua No nosso país Com esperança Sem esperança Acreditado Desacreditado Fazendo acontecer Sabe Ser Reprimindo Que tipo De cidadão Nós estamos formando Até A questão De autoestima Será que Hoje Nós estamos Contribuindo Para a formação Do brasileiro Que tem a garra No sentido De que o nosso país Pode ser melhor Do que os demais Ou estamos Não digo Nem formando Mas dando espaço Para criar uma cidadania Subjugada Aos poderes Aos países Mais poderosos Nós temos que alimentar Exatamente isso Através de uma educação Uma cidadania Inclusiva Ativa Um aspecto De civismo A participação Hoje Por exemplo Nunca se discutiu Tanto política Outros anos A gente discutia Big Brother Nas redes sociais Hoje A gente está Se discutindo Política Eu acho Que nós estamos Avançando No processo Político Democrático No Brasil Claro que Aqui caberia O outro problema Que é a questão Seguinte Nós temos As mazelas históricas No Brasil Dos dez ismos Patrimonialismo Clientelismo Coronelismo E é uma questão Todos os ismos possíveis E o aspecto Mais ligado A nossa imoralidade No aspecto Do jeitinho brasileiro De levar vantagem Em tudo Nós somos um pouquinho Da década de 70 A gente lembra disso Que o Gerson Quem eu tinha de ouro Foi para a televisão Ela teve a infelicidade De fazer uma propaganda Do Vila Rica E leve vantagem De você também Talvez isso A gente tenha que Banir Da nossa cultura De tirar vantagem Do outro E ainda contar Para um terceiro Que Tirou vantagem De você Então é isso Fazer um processo De A gente cobra Tanto do político Para que seja ético Mas eu no meu dia a dia Eu furo uma fila Eu Pago propina Eu compro Um Objeto Sem nota Eu faço uma consulta E não imito nota Temos muito ainda Que evoluírem A avançar Nesse processo Mas professor Eu gostaria muito De agradecer A sua presença No programa A Vida e Atitude Gostei Convidar os telespectadores Para o próximo programa E deixar engatilhado Quem sabe Uma outra oportunidade Estou aí Disponível Muita riqueza Muita careza Um abraço Obrigado A Vida e Atitude